Olá, no segundo dia da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, as discussões se concentraram no planejamento de políticas públicas. O principal objetivo do encontro é embasar os programas voltados para o campo, levando em conta toda a diversidade do Brasil rural e trabalhar políticas multissetoriais do conjunto de ministérios e secretarias que compõem a estrutura do governo federal. Assista agora a abertura do painel sobre planejamento do desenvolvimento rural sustentável e solidário feita pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. É com imensa satisfação que damos início ao primeiro dia de trabalho da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável com o painel Planejando o Brasil Rural Sustentável e Solidário. A 2ª Conferência é uma realização do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável com o draft. Convidamos para compor a mesa do painel o ministro de Estado, acompanhado, o ministro de Estado de Desenvolvimento Agrário, o senhor Pepe Vargas, acompanhado, da ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, senhora Miriam Belchior. Do secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Diogo de Santana, o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Carlos Guedes de Guedes, o coordenador nacional da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Brasil, FETRAF Brasil, o senhor Marcos Rochinski. Representando a Via Campesina, o senhor Romário Rosseto. A secretária de Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, senhora Alessandra Lunas. Representando o NICAFES, o senhor Sílvio Ney. Representando as Mulheres Rurais, a senhora Conceição Dantas, coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres. Representando os povos e comunidades tradicionais, o senhor Joaquim Belo. Representando a Juventude Rural, a senhorita Mazé Moraes. E para coordenar esta mesa, convidamos a senhora Francisca Cristina Nascimento. E o senhor Moisés Saviã, da Comissão Organizadora Nacional. Com a palavra a senhora Cristina Nascimento. da Asa Brasil, que coordenará a partir de agora os trabalhos. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Bom dia a todas e a todos. Bom dia! Bom dia! A gente entrou aqui na alegria, né? Nessa grande ciranda, nessa grande caminhada. Hoje que é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora Rural. Então, um aplauso bem forte nesse dia importante para as nossas mulheres guerreiras do rural brasileiro. Oi? Ah, então outra saudação muito especial aos professores e professoras do nosso país. Antes da gente iniciar a plenária, eu só queria dar um informe rápido, uma solicitação da Comissão Organizadora Nacional. Ontem, alguns observadores e convidados, por um equívoco lá do credenciamento, receberam esse crachá nessa mesma cor dos delegados. E eu queria solicitar aqueles convidados, observadores que estão com o crachá dessa cor abóbora, que procurem lá no credenciamento para poder mudar, tá certo? Porque, como os delegados e delegadas estão com essa cor, então é complicado para a gente ter pessoas que não são delegadas usando esse mesmo crachá, ok? Então, a gente pede a colaboração e conta com a colaboração de vocês nesse momento. Então, a gente queria, primeiro, saudar a todos em nome da coordenação da Comissão Organizadora Nacional, dizer da importância desse momento e dizer que esse painel, que tem como tema, Planejando o Brasil Rural... Deixa eu só pegar aqui. Peguei errado. Está aqui, não, não dá pra ir nada. Planejando o Brasil Rural Sustentável, nós teremos nessa mesa a participação da ministra Miriam, que já está aqui conosco, do ministro Pepe, de todos que estão aqui. Nós teremos a seguinte dinâmica, só para esclarecer. Nós iniciaremos com a palestra maior, né, aqui com a ministra Miriam. Depois, nós teremos quatro debatedores. E, em seguida, nós teremos aqui os representantes de povos e comunidades tradicionais, juventude, mulheres e unicafes, que também farão falas problematizadoras com o tempo. A mesa toda tem tempo menor, tá certo? Então, nós teremos toda uma dinâmica aqui. Nós estamos prevendo esse painel em até 2 horas e 20 minutos. E abriremos para a plenária geral, para a participação de todos e todas, né, que for possível nesse momento. Então, nós iniciaremos agora, né, para tomar uso da palavra, com a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, a senhora Miriam Belchior, que fará a primeira explanação nesta manhã. Bom dia a todos e todas que estão aqui nessa segunda Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Para mim, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a comissão organizadora dessa conferência pelo convite de poder estar aqui com vocês nesse debate tão importante para o nosso país. Eu tenho ainda esse gostinho especial de estar aqui exatamente no dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora Rural. Então, é com muito prazer que eu estou aqui com vocês e espero contribuir para os debates dessa conferência. Queria cumprimentar meus companheiros de governo, ministro Pepe Vargas, o ministro, acho que interino, da Secretaria-Geral, Diogo Santana e o Carlos Guedes, do INCRA. Queria aqui representar, cumprimentar os representantes dos diversos movimentos que compõem essa conferência, a Francisca Cristina e o Guilherme Breide, o Marcos Rochinski, o Romário Rosseto, a Alessandra Lunas, o Silvio Ney, Conceição Dantas, Joaquim Belo e Mazé Moraes. E, se os cumprimentando, eu cumprimento cada um dos delegados e delegadas que estão aqui presentes. A tarefa que me foi dada aqui pela equipe do ministro Pepe era tentar falar um pouco, contextualizar o desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento do nosso país nos últimos anos, fazer, digamos, esse pano de fundo, a partir do qual podemos discutir o desenvolvimento no meio rural, que eu acho que é o centro desta conferência. E eu queria começar, já está aí na tela, já, então podia passar o primeiro slide, eu queria começar dizendo que nós estamos num momento do país que nós consideramos... O pessoal está pedindo aí para... Pronto, acho que já... Então, vamos lá. Nós vivemos um momento do país muito exitoso. A gente está completando, já completamos uma década de esforços para a implementação de um novo modelo de desenvolvimento no nosso país. E é desse novo modelo de desenvolvimento, que começa em 2003 com o presidente Lula, continua a partir de 2011 com a presidenta Dilma, que nós, a gente vem trabalhando nessa última década. E esse nome pomposo, novo modelo de desenvolvimento, se constitui fundamentalmente na busca do crescimento econômico, sim, mas um crescimento econômico com redução das desigualdades, sejam elas sociais, sejam elas regionais. É isso que temos perseguido nessa última década. E, quando a gente fala em redução de desigualdade social e regional, a gente está falando especialmente... A gente está falando de muitas desigualdades, mas nós estamos especialmente falando, quando a gente abre isso, nós estamos especialmente falando da desigualdade entre o meio rural e o meio urbano, que é uma consciência natural desse novo modelo de desenvolvimento, e é disso que eu pretendo falar aqui hoje para vocês. Podia passar ao próximo slide? Eu gosto sempre de mostrar esse slide, que é um quebra-cabeça, para mostrar um pouco como é que a gente tem evoluído a nossa economia nesses últimos dez anos. Se a gente lembrar, até o fim dos anos 90, a gente tinha fundamentalmente um motor da nossa economia, que eram as exportações. Era ele sozinho. Se elas fossem mal, o país ia mal. Se elas fossem bem, nós íamos um pouco bem. É a mesma coisa que voar com um avião de uma turbina só. E isso vem mudando desde 2003. A partir de 2003, o governo, em primeiro lugar, ampliou o poder de compra do salário mínimo. Só para lembrar, até janeiro último, o aumento acumulado do salário mínimo, em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, foi de 71%. Então, em termos reais, o salário mínimo se valorizou no período 71%. Ao mesmo tempo, a nossa taxa de desemprego começou a cair, até chegarmos aos patamares atuais, que são os menores da nossa história. Em consequência, a nossa massa salarial real cresceu 60%, desde 2003 até 2013, gerando um grande impulso ao consumo das famílias brasileiras. Isso, e claro, com os reflexos imediatos na economia. Criamos também o Bolsa Família, o programa de transferência de renda, que, além de dar condições mais dignas às famílias pobres do nosso país, também garantiram um maior poder de compra a essas famílias. Com isso, nós ampliamos o nosso mercado interno, o nosso chamado mercado interno. A nossa população está mais capaz, consegue consumir mais. Com isso, nós constituímos um novo, um segundo motor para a nossa economia, que é o nosso mercado interno, a força do nosso mercado interno. Como alguns brincam, é um dos últimos Perus, vamos chamar aqui, não é de ação de graça, um dos últimos Perus de Natal que tem no mundo. Ou seja, um país do tamanho do Brasil, mais de 200 milhões de brasileiros, que estão aumentando a sua renda e, portanto, um mercado enorme se constitui a partir disso. Então, com isso, se constituiu um segundo motor da nossa economia. A partir de 2007, um terceiro motor se agrega, que são os investimentos em infraestrutura. No primeiro ano do segundo mandato do presidente Lula, ele lançou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com obras de infraestrutura, seja rodovias, ferrovias, portos, energia, infraestrutura social e urbana, as máquinas e equipamentos que o MDA tem distribuído a todos os municípios para melhorar as estradas vicinais, mas, enfim, um conjunto de ações, de investimentos para que o nosso crescimento também seja sustentado, porque não dá para crescer a nossa produção se a gente não tiver infraestrutura adequada para a sua distribuição. Com isso, esse terceiro motor se instalou e se fortaleceu com o quarto motor do programa Minha Casa Minha Vida, lançado pelo presidente Lula em 2009, para enfrentar a crise internacional, gerar empregos, mas também para enfrentar um importante déficit social do nosso país, que é o déficit nacional. Em 2011, a presidenta Dilma continuou com o PAC-2 e com o Minha Casa Minha Vida 2. E, no ano passado, ela lançou o amplo programa de concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Com essas iniciativas, hoje, nós temos uma economia muito mais sólida, porque nós não dependemos de um único setor, de uma única área, por mais importante que ela seja. Nós temos uma combinação de forças que nos dá muito mais solidez para a nossa economia. E, nesse processo, houve ainda um aprimoramento da participação do governo federal com estados e municípios que voltaram a elaborar e executar projetos. Aqui, o ministro Pepe foi prefeito de Caxias e sabe a diferença que é o governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma para os municípios e o que era no período anterior. Eu também fui secretária municipal da minha cidade, em São Paulo, e nós não tínhamos um tostão do governo federal para ajudar os principais problemas urbanos das nossas cidades. Isso mudou com o PAC, e essa maior parceria tem garantido levar essa infraestrutura social e urbana para as cidades brasileiras. Nós executamos 94% do PAC-1, e não é empenho, não, Pepe, é. Pagamento é desembolso de 94% no PAC-1, e agora no PAC-2, até abril, 56%. Quinta-feira a gente tem o novo balanço, o dado é muito melhor. O Minha Casa Minha Vida contratou 2,9 milhões de moradias, já entregou 1,3 milhão de casas, que equivale a quase 5 milhões de brasileiros. Para vocês terem uma ideia, isso é a soma, é como se eu somasse a população de Fortaleza e de Salvador, é o número de pessoas que foram atendidas pelo Minha Casa Minha Vida. Então, é disso que nós estamos falando, de investimento de infraestrutura social e urbana. Com isso, somados os investimentos públicos e privados e infraestrutura, a gente vê aí nesse gráfico... Não, volta um pouquinho para mim. A linha verde é a linha do consumo do país, e a linha vermelha é a linha do investimento. A gente vê que com o PAC tudo continua crescendo, o consumo das famílias continua crescendo, que é a linha verde, mas a linha vermelha, que representa o investimento, tem um salto a partir do PAC, onde está a bandeirinha do PAC lá. Aquela queda que tem é a queda de 2009, por causa da crise internacional, que o setor privado se recolhe e para de investir. Mas o público sustentou, não só o governo federal, mas também os bancos públicos sustentaram a economia nesse momento. Ou seja, com isso, o investimento em infraestrutura cresceu o dobro do que cresceu o PIB do nosso país, o que mostra que nós estamos no rumo certo e necessário para fazer os investimentos em infraestrutura no país. O resultado desses esforços é bastante conhecido. O Brasil registrou o crescimento econômico e, pela primeira vez, teve crescimento econômico com redução das desigualdades. Pela primeira vez, o bolo cresceu, mas o bolo foi distribuído junto com o crescimento. Não foi o que aconteceu em momentos anteriores, que o país cresceu, cresceu muito, mas se concentrou ainda mais a renda no nosso país. Esse modelo de desenvolvimento inclusivo fortaleceu o mercado interno, garantiu direitos sociais e permitiu ao Brasil enfrentar a crise internacional de 2008 e seus efeitos que duram até hoje. Mais do que isso, a retomada dos investimentos em infraestrutura econômica e social, a ampliação das políticas de proteção social e a qualificação e expansão dos serviços públicos tiveram reflexo em todo o país. A linha vermelha ali mostra a evolução do PIB per capita do Brasil, ou seja, o crescimento do país dividido pelo número de brasileiros. E a gente vê que é uma reta que só cresce. Ao mesmo tempo, a gente tem a linha verde, que só cai, que é o índice de Gini, um indicador que existe para mostrar a desigualdade que existe dentro do país. E a gente vê que, felizmente, essa curva só cai. E ela cai, pode passar, em todo o Brasil. E cai mais nas regiões tradicionalmente mais pobres. Se a gente olhar lá, o Brasil é a primeira coluna, ali sumiu as regiões. O Nordeste está ali, o do lado é o Sudeste, o Norte é a primeira coluna, mas a gente vê que caiu em todas as regiões, o que demonstra a força desse modelo de desenvolvimento inclusivo. A redução da desigualdade não se dá só em algumas partes do país, ela se dá em todas as partes do país. Pode passar? A mesma coisa, esse gráfico, eu gosto muito de usá-lo, que é a evolução do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, municipal. O primeiro mapa é de 1991, aquele bem vermelhinho, o do meio é de 2000, e o último é o de 2010. A cor vermelha significa baixíssimo IDH. Então, a gente vê que, em 1991, o Brasil tinha 86% dos municípios, 4.777 municípios tinham baixíssimo IDH. Hoje, são apenas 32. Eram 4.700, hoje nós temos apenas 32 municípios que têm baixíssimo IDH. IDH médio, que nós tínhamos apenas 43 em 1991, hoje são mais do que 2.200 municípios que já têm IDH médio. É isso que aconteceu com o nosso país. A gente vê, ainda em 2000, uma concentração do vermelho lá no norte e no nordeste, ou seja, ainda estávamos nesse patamar de baixíssimo IDH, e hoje, dez anos depois, em 2010, dez anos depois, o país quase não tem vermelhos no mapa. Se migrou para o amarelo, que é o baixo, e para o laranja, que é o médio. E ampliando bastante também o verde e o azul, que são de alto e muito alto IDH. Isso, eu acho que esse mapa, acho que é importante, porque ele, pelas cores, você percebe a evolução do nosso país, especialmente nos últimos dez anos. Eu queria dizer para vocês que o novo modelo de desenvolvimento que eu mostrei aqui, permanece o mapa, por favor, ele teve, como eu disse, resultados nacionais importantes. O mapa mostra bem. Deixa o mapa, por favor. mais, quando a gente abre os dados, a gente percebe que os dados mais positivos, o dado é nacionalmente positivo, mas ele é ainda mais positivo quando a gente olha as regiões tradicionalmente mais desiguais no nosso país. Os resultados são melhores ainda no Norte, são melhores ainda no Nordeste e são melhores ainda no meio rural. Ou seja, o conjunto de políticas adotadas dentro desse modelo de desenvolvimento atacou onde estavam as maiores desigualdades. E aí o meio rural foi um dos mais beneficiados nesse processo. Por que foi mais beneficiado? Porque onde era mais desigual? É por isso que ele foi mais... E aí uma parte substancial desses resultados tem a ver com as questões de renda que eu coloquei aqui, mas também tem a ver com as políticas para o meio rural, especificamente para o meio rural, que foram desenvolvidas nesses últimos dez anos. Há uma série de indicadores que mostram isso. Eu queria citar alguns deles. A política de valorização do salário mínimo, especialmente com seus reflexos na Previdência Social, teve um grande impacto na renda das ilhas da área rural. No Brasil rural, entre 2004 e 2012, o rendimento domiciliar, o rendimento de cada uma das casas, o rendimento per capita, aumentou 57%. O aumento da renda, esse aumento da renda, se aliou com outros programas, como, por exemplo, Luz para Todos, que se traduziu, por um lado, no acesso a uma série de bens domésticos, por exemplo, fogão, geladeira, máquina de telefone, computador, que, além de levar a cidadania e levar a melhor qualidade de vida para as famílias, levou também uma maior autonomia às mulheres da área rural. Isso, sem esquecer, por outro lado, a importância da energia elétrica para as iniciativas de desenvolvimento rural. Ou seja, essa soma de fatores faz com que a gente ataque diversos dos problemas, das desigualdades que o meio rural sofria, ainda sofre, mas sofre menos do que no momento anterior. a melhora da condição de vida permitiu também uma ajuda importante no combate ao trabalho infantil. A taxa de crianças entre 7 a 14 anos que trabalham no campo caiu pela metade, e a frequência escola de 7 a 14 anos. E a frequência escola dessas crianças subiu para mais do que 98%, o que é fundamental para o momento seguinte, para essa mudança geracional que a gente quer ver no país. é preciso registrar que a gente ainda tem, a despeito da redução pela metade das pessoas situadas na faixa de extrema pobreza, caiu pela metade isso, nós ainda temos 2,5 milhões de pessoas e na extrema pobreza no campo. Mas isso só nos desafia, desafia a nossa presidenta, que estabeleceu na sua marca de governo que país rico é país sem pobreza, e por isso é que temos feito um conjunto de outras ações dentro do Brasil Sem Miséria, e aqui com uma estratégia específica para o campo, exatamente para ir buscar aquele cidadão brasileiro que hoje se encontra na invisibilidade e que nós estamos trazendo para a luz e garantindo a ele seus direitos de cidadão. E é isso que a gente está fazendo na hora que a gente faz as cisternas no Nordeste, garantindo água para beber, mas também água para comer, são mais de 318 mil cisternas já entregues, mais 76 mil previstas até o ano que vem, a oferta de assistência técnica e extensão rural às famílias agricultoras, com a criação da ANATER, que nós acreditamos fará uma diferença espetacular para assistência técnica no nosso país, a elevação dos repasses do PRONAF, com o Programa de Aquisição de Alimentos, que já tem hoje uma participação de mais do que 43% de participação das famílias de baixa renda. Nós, do Ministério do Planejamento, a despeito de sermos o que a gente chama um ministério meio, ou seja, não tem uma atividade finalística, nós também temos uma contribuição nisso, que são as ações da Secretaria de Patrimônio da União, que faz a regularização fundiária para os ribeirinhos da Amazônia. Esse é um trabalho que nós temos imenso carinho em fazer, é só olhar o mapa, que ainda tem o pouco de vermelho que tem no país, é no norte. Então, é muito importante que essa regularização fundiária seja realizada, porque, a partir do título que cada uma das famílias recebe, é que é possível acessar uma série de outras políticas públicas já disponibilizadas a outros brasileiros, seja o Bolsa Verde, seja o reconhecimento desses trabalhadores para fins de aposentadoria como agricultores familiares, além da importante tarefa deles cumprirem a preservação, ajudarem a preservar a Amazônia. Por fim, vocês estão falando aqui em desenvolvimento sustentável, solidário, vocês estão falando em planejamento aqui e um dos esforços importantes desses últimos 10 anos foi o de planejar o território, de trabalhar a lógica territorial, as políticas públicas terem recortes específicos para ter um olhar sobre a realidade de cada uma das regiões do país. Regiões, não estou falando aqui norte, nordeste, sul e sudeste, porque mesmo dentro de cada uma dessas regiões há especificidades que precisam ser consideradas. Então, esse é um esforço desses últimos 10 anos que, acredito, vamos fazer por ainda mais tempo e que me parece fundamental trabalhar em parceria com estados e municípios. Não basta apenas o governo federal ter esse olhar sobre o território. Isso é, a gente consegue alavancar, a gente consegue potencializar esse planejamento, a gente consegue potencializar as nossas políticas se houver uma maior articulação com estados e municípios na mesma direção de pensar o território. Não é com ação isolada de um ministério ou de outro que nós vamos conseguir fazer isso. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa fazer uma integração horizontal, que é aqui dentro do governo federal, as várias políticas que a gente desenvolve, mas também é necessário fazer uma articulação vertical com estados e municípios e com os movimentos para que as políticas sejam cada vez mais sintonizadas com a necessidade de cada região e de cada setor da população brasileira. Por fim, para terminar, Pepe, eu queria dizer que estar aqui é muito importante porque, nesses dias aqui, essa semana, é mais um dos exemplos de uma outra faceta importante desse novo modelo de desenvolvimento, que é o da participação popular. Você estava me dizendo ali fora que nós tivemos mais do que 400 encontros regionais ou intermunicipais, temos aqui 1.500 delegados, metade mulheres, salve, mulheres. Metade jovens, também muito importante, se engajarem nesse movimento. E essa outra faceta desse desenvolvimento é discutir com a sociedade organizada as principais políticas, sejam novas políticas, seja o aperfeiçoamento de políticas já existentes. Então, com isso, Pepe, eu encerro aqui agradecendo de novo o convite e dizendo a vocês que essa conferência faz parte desse novo modelo de desenvolvimento. Essa conferência, como já houve outras, essa é a segunda, essa conferência e todas as outras nas diversas políticas públicas é que construíram esses 10 anos de um Brasil mais justo, mais rico, mais justo e mais solidário. Muito obrigada. A gente agradece à ministra Miriam Belchior pela sua apresentação. E, infelizmente, não vai poder ficar conosco até o final, por conta de sua agenda, mas, inclusive, sua apresentação vai estar disponibilizada no site do Ministério do Planejamento, que é www.planejamento.gov.br. Então, como primeiro debatedora desse painel, nós passamos a palavra agora para a secretária de Mulheres da CONTAG, a Alessandra Lunas. Obrigada, Rondônia, Amazônia e o país, Brasil. Bom dia. Queria que, já quebrando o protocolo, saudar inicialmente a cada... Obrigada. Ministra, já vai? Vou. Boa fala. Bom, a assessoria deve levar o recado, então. Estão ali, não é? Tarefa. Recado na íntegra. Bom, queria, aqui já aproveitando para saudar a todos os delegados e delegadas a essa conferência e aí, de maneira bastante especial, as nossas mulheres rurais, trabalhadoras rurais, aqui indígenas, quilombolas, camponesas, enfim, toda essa diversidade que nós temos no campo, hoje é o nosso dia, o dia da mulher rural, o dia internacional da mulher rural. Não podia ser um momento mais especial para estar nessa conferência discutindo que modelo de desenvolvimento nós queremos sobre a ótica e a participação também das mulheres. Queria aqui saudar o ministro Pepe e, no seu nome, saudar os demais membros aqui da mesa e também, de maneira especial, todos os companheiros e companheiras aqui da sociedade civil aqui também representada. Eu vou direto já ao nosso diálogo, até porque, uns 15 minutos aqui, o relógio já está correndo, não é? E eu queria, como já iniciei, acho que esse dia é para nós muito especial. Essa data da conferência é pensada num momento muito especial. Não só pelo dia da mulher internacional, da mulher rural, que para nós é muito simbólico, mas a Semana Mundial da Alimentação. E acho que esse é o foco que essa conferência precisa deixar como uma grande contribuição para esse novo processo de desenvolvimento que a gente aposta que nós estamos colocando na mesa, que nós precisamos aí dar continuidade, mas fazer também algumas guinadas nesse processo, de repente, em outras direções que possam fortalecer, principalmente, qual é o papel da agricultura familiar, qual é o papel de quem produz efetivamente o alimento que vai para a mesa das pessoas para colocar nessa mesa. Nós estamos num momento, e aí, falando aqui também de um lugar que a gente tem hoje representado a sociedade civil no Conselho Mundial de Segurança Alimentar da ONU, e para nós é assustador ver a forma que tem sido realizado, todos os espaços têm pensado as políticas, planejando para 2050, aquela matemática básica que a gente tem visto, seremos 9 bilhões de pessoas em 2050, e é sobre essa ótica que as empresas, as que as multinacionais têm trabalhado e disputado, inclusive, esse lugar. E alguma coisa deve explicar para nós, porque em plena crise mundial, o setor da alimentação é onde mais tem tido fusões, onde tem tido maior investimento e maior procura das multinacionais na concentração desse mercado. Nós não podemos admitir que esse lugar, historicamente reconhecido como lugar da agricultura familiar, seja tomado à força como está sendo feito nesse momento por essa ação das multinacionais nos nossos países. É preciso, e é isso que o Ano Internacional da Agricultura Familiar chama para a reflexão 2014, que nós possamos planejar e colocar na linha de frente desse debate o papel social que cumpre a agricultura familiar na soberania alimentar mundial. E esse é o papel também que nós esperamos do governo brasileiro nesse debate. Não é à toa que nós estamos hoje com essa expectativa, não é só da sociedade civil, mas principalmente da sociedade civil de vários países, esperar que o Brasil é o país que já somos referência, sim, para o mundo nas políticas públicas para a agricultura familiar, porque a maioria dos países não tem. Mas essas políticas, elas não aconteceram também só porque a gente acendeu uma luzinha e conseguimos pensar várias proposições de políticas. Se hoje nós temos também ser referência de várias políticas públicas para a agricultura familiar, é pela capacidade de mobilização e de colocar na mesa da sociedade civil organizada desse país. É pela capacidade de fortalecer no Brasil a democracia participativa. E é isso que nós queremos também que contamine para outras regiões. Nós não podemos admitir que só porque depois a gente chega na África, admitir fazer um pó-savana onde não tem participação da sociedade civil, ou muitas vezes exportando outra visão do Brasil para fora. Isso tem que ser a visão de potencializar a agricultura familiar, começa em casa e é a visão para o mundo. E é com esse olhar que nós queremos também discutir, porque nós reconhecemos que demos passos importantes, mas tem desafios grandes pela frente. Porque é uma tomada de decisão política. Qual é o lugar que, de fato, o governo brasileiro quer deixar como legado para os próximos anos, para esse modelo de desenvolvimento rural? Não pode ser esse lugar. A ministra acabou de mostrar para nós. Todos os anos a gente viu ali como destaque para a exportação brasileira. E a gente precisa, nós gostaríamos de ver nesse destaque, principalmente quais são os investimentos para o fortalecimento da agricultura familiar em todos esses anos. Para que a gente consiga efetivamente colocar nessa mesa o papel da agricultura familiar. Porque, infelizmente, esses dados nos mostram, de maneira geral, que crescemos muito no nosso país, mas o próprio dado do Brasil Sem Miséria ainda mostra que o grande desafio que nós temos é recuperar a 50% da pobreza que continua no campo. Porque muitas das políticas ainda não conseguiram ser pensadas de maneira que consiga chegar lá nas pessoas no campo. Nós, vamos olhar, o Pronaf conseguimos chegar num número significativo, mas a dimensão de quem não consegue ser contemplado, por exemplo, para determinadas políticas, porque o nível de pobreza não deixa nem acessar essas políticas. Então, o desafio de nós propomos nessa conferência, exatamente como fazer esse diferencial, como pensar as políticas que, de fato, consigam chegar no campo e que nos desafiem a fazer, descer num nível para conseguir pensar essas políticas. nos requer pensar, com certeza, esse é o número um, sair desse lugar de estagnação que nós estamos com relação à garantia do direito humano até ao acesso à terra. Essa é uma conquista nossa, já a nível mundial, as diretrizes para garantir e reconhecer o acesso à terra como direito humano. Para isso, nós não temos como pensar fortalecimento da agricultura familiar, como pensar a garantia da soberania alimentar mundial, com essa responsabilidade que nós temos, sem conseguir pensar a reforma agrária, sem conseguir fazer que os nossos assentamentos consigam sair desse lugar de invisibilidade. Nós não podemos continuar admitindo que o agronegócio brasileiro continue dizendo por aí que quem gera renda no campo é o agronegócio brasileiro. Quem gera renda no campo é a agricultura familiar. E esse é o posicionamento que essa conferência quer colocar na mesa. E, dentre esses desafios, eu queria ainda aqui colocar pensar as diversidades regionais, para nós, elas são prioridade número um, a partir das pessoas que estão em cada uma das nossas regiões com as suas especificidades. Mas é pensar também, acima de tudo, as especificidades dos sujeitos que estão no campo, dos e das pessoas que estão nesse lugar. E aí, esse é um desafio imenso para nós, porque a demanda de garantia hoje do direito da terra para os indígenas, do direito da terra para a agricultura familiar, do direito da terra para as pessoas que vêm no campo, tem olhares diferenciados também das especificidades de que política pública possa fortalecer essa reforma integral que nós falamos. É olhar para as demandas das mulheres que estão no campo e trazer para as especificidades na mesa qual é a necessidade para que a gente consiga tirar desse lugar de invisibilidade que ainda persiste nas políticas que não conseguem tirar as mulheres desse lugar de invisibilidade. E aí, com certeza, o grito que aqui trouxemos dos 50% na terra não é à toa. Nós queremos paridade na conferência, não é só de público presente. Paridade para nós é discutir paridade nas políticas. É que cada uma das políticas que nós estejamos pensando consiga também ser discutida e pensada a partir do lugar e da visão também das mulheres, das necessidades das mulheres colocadas na mesa. É pensar como é que essas políticas chegam lá. É pensar como é que a assistência técnica, tão sonhada por todos e todas nós, consiga ter essa sensibilidade e trazer a visibilidade para o trabalho e para a autonomia econômica das mulheres. Como uma estratégia de superação, a estratégia de fortalecer, mais do que tudo, o enfrentamento à violência no campo, porque é garantir a autonomia para as mulheres. Então, o som estratégico para nós trazer para a mesa a assistência técnica não é simplesmente paridade na política. É principalmente esse compromisso da assistência técnica de tirar as mulheres desse lugar de invisibilidade. E o meu papelzinho já chegou aqui, dizendo que o meu tempo quase foi-se, mas eu queria aqui ainda aproveitar para trazer algumas questões que acho que... dizer aqui que nós, enquanto sociedade civil organizada, temos feito a nossa parte nesse processo. As mobilizações na rua trouxeram muitas reflexões para nós. Agora, nós temos nos mantido sempre colocando à mesa o que nós pensando e trazendo a nossa contribuição para que a gente possa, junto, acertar nesse horizonte de um outro modelo de desenvolvimento que nós construímos. Que a gente possa aceitar, acertar efetivamente nessa guinada de um outro modelo que consiga ter como visão estratégica a agroecologia. Que possa trazer, porque não é um debate simplesmente das pessoas que vivem no campo, ele precisa ser um debate das pessoas que também estão na cidade e que dependem dos alimentos que vêm do campo para se alimentar. Nós não podemos continuar aqui apostando numa política que, de maneira desenfreada, potencializa o uso de agrotóxicos e as contas depois ficam nas contas do próprio governo, na saúde do nosso povo. Como é que a gente cria essa coragem, de fato, de fazer esse enfrentamento no nosso país e fazer um outro processo? Essa é uma das demandas, inclusive, que as mulheres têm colocado todos os dias na mesa, com esse outro olhar dessa construção de desenvolvimento, como uma responsabilidade, com toda a clareza da responsabilidade que a agricultura familiar tem, do seu papel na soberania alimentar mundial, mas na produção de alimentos saudáveis para a mesa do nosso povo. E essa é uma tomada de decisão de soberania, acima de tudo. E acho que, nessa questão das mobilizações, eu não podia deixar aqui, estando como porta-voz aqui, da sociedade civil, também representada no mecanismo da sociedade civil no Conselho Mundial de Segurança Alimentar da ONU, que tivemos reunido semana passada. O ministro Pepe também estava lá e recebeu essa demanda. A sociedade civil no mundo inteiro, está, gente, de olhos aqui e desesperada. Não podemos admitir que amanhã, no Congresso Nacional, possa se liberar o uso das sementes terminator aqui no Brasil. O Brasil não pode sair na frente, abrindo o caminho e quebrando o acordo internacional. E tem essa expectativa do mundo inteiro, que a gente amanhã seja forte o bastante, sejamos capazes, porque nós estaremos na rua. Queria aqui aproveitar e conclamar esse plenário. Através das nossas mobilizações unitárias. Amanhã é um dia nosso de mobilização. E, inclusive, contra essas ações que, muitas vezes, o nosso Congresso Nacional toma, e contra, inclusive, todo esse processo de modelo de desenvolvimento que nós defendemos e estamos aí construindo. Esperamos que a gente consiga, conjuntamente, reverter também esse processo e que o Brasil não passe a ser, também, aí, ser essa referência para o mundo, como quem quebrou o acordo internacional e que pôde estar liberando, porque, para nós, aí, sim, é tudo encontro que nós estamos construindo e propondo nessa conferência. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra. E a gente passa agora, como segundo debatedor, para o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Diogo de Santana. Bom dia, companheiros e companheiras da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar meus companheiros de mesa, seja os companheiros do movimento social, meus companheiros de governo, e que, na verdade, queria usar o meu tempo aqui para compartilhar com vocês uma reflexão que acho que dialoga bastante com o que a Alessandra acabou de colocar sobre o papel não só dos movimentos sociais organizados, da sociedade civil, mas o papel do Brasil num mundo cada vez mais de difícil compreensão e num mundo cada vez mais de difícil atuação do ponto de vista estratégico para que a gente construa um mundo mais solidário. Na verdade, eu queria retomar com vocês um raciocínio que um professor indiano uma vez fez, de que, na verdade, a gente está vivendo no mundo não uma crise, mas, na verdade, a gente está vivendo duas crises simultâneas. A primeira crise é bem mais conhecida, que é a chamada crise financeira internacional, que vem sendo debatida todos os dias nos jornais, nas televisões, pelos principais governos, pelos principais parlamentos, e tem consequências das mais variadas e das mais terríveis para os trabalhadores em todos os cantos do mundo. Mas há também uma segunda crise, e essa muito menos discutida, mas talvez seja uma crise de proporções ainda piores, que é uma crise, na verdade, de produção e de distribuição de alimentos no mundo. Na verdade, desde que Josué de Castro escreveu, em 1950, na década de 50, o Geopolítica da Fome, boa parte das questões que ele levantava no livro ainda estão presentes no mundo. Na verdade, algumas dessas questões, como a necessidade de produzir e a capacidade do ser humano de produzir alimentos é ainda mais desigual, porque, de 50 para cá, a capacidade do ser humano de produzir alimentos aumentou muito, mas a gente ainda convive com uma situação em que a gente, todo ano, tem uma estatística da FAO dizendo que a gente tem cerca de um bilhão de pessoas que ainda passam fome todos os dias. Isso sem contar as pessoas, os companheiros e companheiras ao redor do mundo, que, por não ter acesso ao alimento, por não ter acesso à terra, por não ter acesso à água ou mecanismos de financiamento, não conseguem desenvolver sua produção ou não conseguem desenvolver culturalmente as suas tradições a partir do local onde vivem. Esse contexto e essa segunda crise, ela é agravada também por um processo imenso de concentração econômica em termos de produção de alimentos. seja do ponto de vista dos insumos químicos para a produção, seja do ponto de vista da venda e do controle da venda dos alimentos em nível internacional, hoje o que a gente observa é uma grande concentração que afeta desde o pequeno agricultor até mesmo aos grandes agricultores, seja do Brasil, seja de vários cantos do mundo. Esses dois processos misturados, uma crise financeira brutal com um processo de concentração brutal na agricultura, faz com que eventos como esse, uma conferência de desenvolvimento rural sustentável, sejam imprescindíveis. Na verdade, eu acho que os companheiros da sociedade civil mundial e os companheiros de governo, companheiros similares ao trabalho que o MDA realiza no Brasil, em todos os cantos do mundo, devem estar orgulhosos e com os olhos voltados para o que acontece aqui. Porque, na verdade, a reversão desse processo não é uma questão fácil e a construção de um ambiente rural sustentável e solidário é uma tarefa que vai ser realizada por muitas mãos, seja mãos de governo, seja mãos de movimentos sociais, mãos da tecnologia, enfim, e essencialmente a mão dos camponeses e camponesas que produzem alimentos no nosso cotidiano. E o Brasil geralmente é destacado nos fóruns internacionais como um país que tem grande disponibilidade de terras agrícolas, grande disponibilidade de locais para produção, grande disponibilidade de água, grande disponibilidade, enfim, de recursos para investimento na agricultura, na verdade, uma potência agrícola, seja por conta do chamado agronegócio, seja por conta da agricultura familiar. Mas tem uma riqueza, e eu acho que essa conferência expressa isso, que geralmente é muito subestimada e que eu queria fazer a questão, até pelo nosso papel no governo, de convocar para que a gente consiga a criação desse desenvolvimento rural sustentável e solidário. Na verdade, a grande riqueza do Brasil é ter em cada canto desse país movimentos sociais e entidades organizadas dioturnamente para que a gente tenha políticas de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Sem os movimentos sociais e sem o trabalho dessas entidades, certamente o conjunto de políticas que nos trouxeram até aqui e a força da agricultura familiar no Brasil seriam muito, muito piores do que elas estão. Na verdade, esse conjunto de companheiros e companheiras que compõem essa conferência e que aqui dialoga com o governo, de igual para igual, colocando dedos em feridas importantes, reconhecendo avanços e fazendo críticas, na verdade, é o que tem movido o país a ter uma agricultura com um modelo diferente, a ter uma agricultura mais solidária, a ter uma agricultura mais humana. E eu queria encerrar fazendo uma convocação, na verdade, para que essa conferência, assim como as 19 conferências que a gente tem neste final do ano, sejam realmente um espaço de grandes anúncios, de grandes deliberações e de grandes apontamentos para o futuro da nossa nação. Na verdade, quem desconfia que espaços como esses podem produzir resultados, não conhecem a força que os movimentos sociais e que a sociedade civil organizada tem no Brasil. Espaços como esse têm produzido não só as principais políticas tocadas pelo MDA e tocadas pelos outros órgãos de governo, como também têm colaborado para não deixar que o governo descanse ou para não deixar que o governo amoleça do ponto de vista de fazer as entregas que a população brasileira deseja. Os números que foram apresentados pela ministra Bineu Belchior sobre o nosso modelo de desenvolvimento jamais seriam possíveis sem que a gente tivesse todo esse processo de escuta e sem que a gente fosse, a cada dia, mobilizado pelos movimentos sociais. Então, ministro Pepe, companheiros de governo e companheiros do movimento social, aqui, em nome do ministro Gilberto Carvalho e da equipe da Secretaria-Geral, nós reafirmamos o compromisso do governo da presidenta Dilma de seguir ouvindo, escutando e batalhando para o aprimoramento das nossas políticas públicas e para as entregas, para realizar as entregas que o movimento social no Brasil deseja. E essas entregas, elas certamente serão detalhadas ao longo das conferências, elas não são poucas. Se vocês pegarem, nos últimos anos, do ponto de vista, tanto dos recursos de investimento ou quanto do ponto de vista da organização dos programas para a agricultura familiar e para a agricultura sustentável e solidária no Brasil, vocês vão poder ver que há um grande esforço de governo e há, na verdade, uma grande união, uma boa tabela entre governo e movimentos sociais para que a gente consiga fazer o rural avançar. Certamente, temos grandes desafios. A Alessandra destacou um elemento, um dos vários elementos de disputa no Brasil. Mas hoje, a gente pode contar e pode ter a certeza que o governo democrático popular está atento a essas questões e vai saber, com toda a energia gerada por esses processos conferenciais, organizar políticas públicas que gerem o desenvolvimento sustentável e, muito mais do que isso, o desenvolvimento solidário da agricultura no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, secretário Diogo de Santana. E a gente passa imediatamente para o próximo debatedor, que é o representante da Via Campesina, Romário Roseto. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar cada um e cada uma presente nesta conferência. a cumprimentar os ministros, a ministra Miriam Belchior, Pepe Vargas, Secretaria-Geral da Presidência da República e os demais companheiros e integrantes das organizações aqui na mesa. Dizer que, de fato, os números apresentados aqui indicam que nós avançamos muito no nosso país nos últimos anos. Do que diz respeito à diversificação da produção, aos programas sociais, Minha Casa, Minha Vida, que carinhosamente o nosso povo apelidou de Minha Casa, Minha Dilma, obras do PAC, eu mesmo tenho participado, junto com o ministro Pepe, de entrega de retroescavadeiras, Tucanara, inclusive a patrola, é moto niveladora, não, para nós é patrola mesmo, não é, ministro? Que é muito importante para a infraestrutura lá nos municípios, para a recuperação das estradas, para fazer bebedouros, e que estão sendo entregues no país afora, que são importantes políticas. Temos o Luz para Todos, que ligou mais de 7 milhões de ligação para pessoas que não tinham energia no campo. Então, nós temos vários avanços. Mas eu quero também falar de um outro Brasil que às vezes não é reconhecido, nas estatísticas, que já dizia alguém que as estatísticas é a arte de torturar os números até que eles confessem. E nós temos no Brasil basicamente três tipos de agricultura que precisam ser tratados de forma diferente. Nós temos que tratar os diferentes de formas diferentes. Nós temos o chamado agronegócio que se vangloria, que são os grandes produtores de alimento no Brasil. O que é uma mentira. Não é verdade. Não é o agronegócio que produz alimento nesse país. Embora a agricultura familiar e camponesa detenha apenas 26% da terra, 13% a 14% do crédito, a agricultura familiar e camponesa gera em torno de 84% dos empregos diretos no campo. E produz em média 70% dos alimentos que vai na mesa do povo brasileiro. O agronegócio, que é uma grande articulação daquele latifúndio de espora e chapelão, daquele latifúndio dos jagunços com as grandes estratégias dos bancos, das empresas estrangeiras que estão comprando terra nesse país. Os grileiros, esta grande aliança do agronegócio no Brasil não pode continuar. ou nós acabamos com o agronegócio ou o agronegócio acaba com a agricultura camponesa. Nós precisamos avançar nas políticas públicas de crédito agrícola. O Pronaf foi uma grande conquista nossa. Nós fizemos greve de fome para conquistar o Pronaf. Hoje, em torno de 1 milhão e 500 mil famílias acessam ao Pronaf. Mas aí fica a pergunta, o que nós faremos com aqueles que não estão nas cadeias produtivas, com aqueles agricultores que não estão no acordo de Brasileia porque os bancos só financiam aqueles que têm renda monetária? Nós precisamos construir um crédito desbancarizado nesse país para o conjunto dos camponeses, para os indígenas, para os quilombolas, para as quebradeiras de coco de babassu, para o campesinato desse país que são mais de 3 milhões de famílias e não conseguem acessar as políticas públicas. Os pescadores e as pescadoras artesanais, enfim, todas as categorias, o fundo de pasto da Bahia, todas as categorias que formam o campesinato nesse país. Nós precisamos tratar com uma política de crédito diferenciada, desbancarizada. E uma das políticas de crédito desbancarizada é o exemplo do Minha Casa Minha Vida. do PAA, que nós precisamos fortalecer e ampliar. O PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. E quero fazer aqui uma referência especial ao companheiro João Grandão. Ele é grande mesmo, deve estar aqui entre nós, era deputado, e que eu acho que foi a única, está lá o companheiro, que eu acho que foi a única que nós ganhamos na bancada ruralista no Congresso Nacional colocando numa lei de renegociação de dívida a possibilidade da criação do PNAE e do PAA. Precisamos de uma empresa pública que adquira os alimentos produzidos pelos camponeses. temos a CONAB, é verdade, mas a CONAB consegue controlar os estoques apenas 5%, 65% dos alimentos estão na mão de cinco multinacionais que botam o preço a hora que querem e escondem a produção e trazem de um lado para o outro, passeando a mercadoria, fazendo com que o Brasil importe feijão da Nicarágua e da China. nós precisamos criar uma CONABRAS, uma Companhia Nacional de Abastecimento. Nós temos uma Companhia de Energia, temos a Eletrobras, temos a Petrobras, para quê? Para, inclusive, controlar a inflação, porque o governo estava todo assustado com a questão do preço dos alimentos e pediu à CONAB que desovasse os estoques. Aí eles dizem, mas que estoque? Não temos estoque? E aí aumenta-se juros para controlar a inflação. Inflação que se controla com produção de alimento, com feijão, com arroz, com mandioca, com batata doce. E para dizer o seguinte, nós temos farinha de mandioca, farinha de mandioca. Nós precisamos garantir a soberania alimentar do povo brasileiro. Nós precisamos cuidar das nossas sementes. Não tem soberania se nós não cuidarmos das nossas sementes. Nós temos experiência na via campesina de sementes de hortaliça, nós temos semente crioula, que, inclusive, exportamos para outros países, para a África, naquele projeto vergonhoso, criminoso, que é o Pró-Savana, onde vai levar o agronegócio para destruir os camponeses africanos, não para ajudá-los, companheiros. Nós precisamos barar urgente o projeto Terminator, porque é uma tecnologia totalitária. Ela não convive com outras tecnologias. E esse lambebotas do Eduardo Esquiara, que é o autor do PL, é um lambebotas do agronegócio, porque deve financiar suas campanhas. E nós precisamos rever os índices de produtividade da reforma agrária. Não é possível que os índices de produtividade continuem os mesmos. Nós precisamos apoiar a PEC contra o trabalho escravo para expropriar quem explora trabalho escravo nesse país. E no Dia Mundial da Alimentação, que é no dia 16, milhares de camponeses e camponesas estarão às ruas deste país para avançarmos nestas políticas públicas concretas. porque tudo bem, temos 10 anos de grandes avanços, mas precisamos preparar o nosso time para a disputa que vem, o ano que vem, que certamente será muito dura contra o agronegócio, contra as transnacionais e para um projeto de soberania do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, Romário. Obrigada, Romário. E a gente passa agora para o quinto debatedor, presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Carlos Guedes de Guedes. Bom dia a todos e a todas da nossa segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Estava comentando aqui com o ministro Pepe Vargas que acho que esse é um momento muito importante para nós do INCRA, nós que tratamos da questão da reforma agrária, porque nós, do nosso entendimento, hoje, a partir daquilo que, inclusive, o presidente Alberto fez questão de ressaltar ontem na abertura, presidente da CONTAG, hoje começamos a escrever o terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária. E quero contar com todos e todas para que nós possamos identificar todos os elementos que foram trazidos aqui pelos movimentos sociais, mas mais importante do que trazer o problema é a gente construir a solução conjuntamente. e o INCRA, na sua tarefa, atrasa aqui alguns elementos que quer socializar no debate a partir de uma perspectiva de um país que cresce e distribui renda, mas que enfrenta, assim, contradições, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais e, principalmente, na questão da área rural, o tema do acesso à terra, o tema do conhecimento do território e, fundamentalmente, o tema de que, junto com o acesso à terra, cheguem as políticas públicas que viabilizam os agricultores familiares que estão recebendo a terra pela reforma agrária, seja o objeto da nossa construção coletiva desse terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária que será componente do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. E, nesse sentido, nós apontamos esses três elementos que, na nossa opinião, organizam essa ideia fundamental de que o Brasil, a Alessandra acompanhou, semana passada, lá o debate em Roma na conferência da FAO, o Brasil ainda é um dos poucos países que sustentam um programa de reforma agrária. O debate que acontece no mundo, em alguns casos, porque já foi feita a reforma agrária, mas, em outros casos, porque entende que essa agenda está entregue ao mercado, mas o Brasil entende que é importante não só manter, como atualizar esse debate e, por isso, entende que a iniciativa apresentada pela FAO de apresentar uma proposta de diretrizes voluntárias de governança responsável da terra, na nossa opinião, fortalece o conceito de reforma agrária. Por quê? Porque, desde 2006, quando realizamos no Brasil a Conferência Mundial sobre Reforma Agrária e a FAO não tratava do assunto há 30 anos, desde 1979, não tratava desse tema, voltou a tratar no Brasil, a partir daquela formulação construída aqui no nosso país, se chega a essa ideia da governança da terra. E, nesse sentido, nós apoiamos essa iniciativa porque, primeiro, é fundamental que, de vez, nós conheçamos quem ocupa o nosso território e que possamos dar a melhor destinação dessas terras. Isso que o Romário já destacou na sua fala, tem muitos olhares sobre as terras brasileiras. Hoje, inclusive, tem uma matéria no jornal econômico do país destacando o interesse de pessoas querendo adquirir imóveis rurais no Brasil. Mas eles mesmos diziam que está difícil de fazer investimento no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem regras para controlar a aquisição de terras de estrangeiro diferente de outros lugares do mundo. Também é importante destacar que essa questão da governança da terra, ela nos dá a segurança para que nós possamos solucionar e mediar os conflitos que acontecem no nosso país. Uma das questões que o Brasil faz nos debates internacionais é que nós não escondemos as nossas contradições e tentamos construir soluções para elas. O INCRA, por exemplo, tem a sua mesa permanente da regularização quilombola. A questão dos indígenas, o trabalho que nós fazemos junto com a Secretaria Geral da Presidência da República e junto com a FUNAI, no sentido de poder enfrentar os debates que são necessários para garantir os direitos territoriais e patrimoniais das populações indígenas. E que isso nos permita que o Brasil afirma a estratégia de soberania e segurança alimentar não somente para o nosso país, mas também no âmbito global. Então, os grandes elementos que nós queremos destacar nesse ponto é a necessidade que em âmbito global nós tenhamos sim uma forma de atuar com os governos estaduais, com os demais poderes da República de uma forma que consigamos controlar o território e sobre ele destinar para quem realmente precisa. Na questão do acesso à terra, nós hoje temos esses elementos que são colocados de uma coexistência ou de uma dicotomia entre a agricultura familiar e o agronegócio. De fato, nós temos em algumas regiões do nosso país produção em larga escala que gera excedentes exportadores, mas o que é mais importante, também temos no nosso país a presença do latifúndio e que esse latifúndio deve e é o objeto da nossa atuação enquanto programa de reforma agrária. O que eu quero chamar a atenção aqui, que é um elemento de debate que nós temos que enfrentar, é que nessas regiões onde o latifúndio ainda se faz presente, nós também temos que fazer mais presente a nossa demanda por reforma agrária. Por quê? Porque nós identificamos que são essas terras que hoje criam a condição no Brasil de ter um índice de higiene de concentração fundiária importante e que essas terras estão recebendo investimentos em infraestrutura e que é possível absorver a nova tendência, a nova demanda de acesso à terra pelo programa de reforma agrária. E, nesse sentido, quero destacar que nós estamos no momento retomando a partir de um conjunto de aperfeiçoamentos no programa de reforma agrária, trabalhando com 2,5 milhões de hectares de imóveis a serem destinados para novos assentamentos e que, do conjunto de iniciativas que nós estamos implementando, uma delas que nós achamos fundamental é que a seleção de famílias que hoje passa pelo cadastro único privilegie o acesso à terra às mulheres. E, nesse sentido, nós queremos cada vez mais trabalhar com que as mulheres que hoje são portadoras de um conjunto de políticas públicas sociais, de uma rede de proteção social com o Brasil carinhoso, com o próprio Bolsa Família, já possam acessar a terra e, com isso, poder conduzir um conjunto de políticas públicas. e, por fim, que eu acho que é muito importante, nós temos 88 milhões de hectares destinados para a reforma agrária, mais da metade destinados nos últimos 10 anos. Esse não é um dado menor. A gente pode até achar que é um número pequeno em relação ao território nacional, mas representa em torno de 10% do nosso território destinados pelo INCRA, pelos órgãos ambientais, pelos institutos estaduais de terra. Qual é o nosso desafio? Fazer com que essas políticas públicas cheguem efetivamente a essas famílias. Então, nessa ideia, nós estamos trabalhando fundamentalmente a questão de integrar políticas públicas para fins de identificar os problemas em cada realidade regional e sobre elas superar. Fazemos isso agora, recentemente, como já desdobramento da Conferência Nacional, um encontro do semiárido, onde debatemos com os movimentos sociais do semiárido como adequar a reforma agrária àquela realidade. Já serão 88 mil famílias que acessarão recursos do fomento às atividades produtivas rurais, Romário, e que é também um instrumento de crédito desbancarizado, sem retorno para as famílias, para gerarem as suas atividades e que todas as famílias do semiárido em assentamento de reforma agrária terão assistência técnica disponibilizada. Uma atenção também especial para os assentamentos na Amazônia Legal. Nós estamos, fruto de um acordo com o próprio Ministério Público Federal, implementando um conjunto de políticas públicas que permitam que as comunidades extrativistas hoje possam acessar os programas de reforma agrária e, em especial, o acesso ao Bolsa Verde. E, por fim, na questão da estruturação produtiva, e aqui nós temos como referência a Unicafs, que tem sido parceira nossa na implantação do Terraforte, nós possamos, na agregação de valor, junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, garantir com que os assentados que já superaram aquela fase inicial de implantação do assentamento possam definitivamente gerar excedentes, gerar renda. Então, nós entendemos que são esses os elementos que nós temos contribuição de debater no âmbito da reforma agrária, garantindo acesso à terra e a um conjunto de políticas públicas que permitam que a gente se orgulhe cada vez mais da nossa reforma agrária. Obrigado. Obrigada, presidente Guedes. e a gente queria informar, gente, que no final nós teremos, nós abriremos para o debate, tá? Algumas pessoas estão perguntando, mas ao final nós abriremos para intervenções da plenária. gente, antes de continuar o debate, companheiro, nós teremos no final a abertura para o debate, tá? Nós iremos abrir as inscrições, tá? Gente, só alguns informes, eu queria aqui passar o informe que a CONTAG está convocando dos delegados e delegadas da sua base, né? Para uma reunião rápida aqui de articulação na conferência ao encerrar esse painel, né? Irão se reunir na sala da comissão temática 7, que é a primeira sala à direita saindo aqui no fundo aqui do palco, tá? Então, aqueles que estão aí articulados da CONTAG, né? Antes do almoço, viu? A Alessandra está lembrando que enquanto a fila vai estar lá formada, os companheiros estão aí ligados à CONTAG e estarão reunidos nesse momento. Um outro informe é que hoje, às 19 horas, aqui no auditório principal, nós teremos o lançamento do livro Superação da Pobreza e a Nova Classe Média no Campo com a palestra do ministro Marcelo Neri, que é o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, né? Então, nós estaremos aqui nesse auditório. Então, vamos passar agora para o Coordenador Nacional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil, o companheiro Marcos Rochinski. Obrigado, Cristina. Muito bom dia a todos os delegados, delegadas, observadores, observadoras, convidadas, convidados para a nossa segunda conferência. Bom dia! Bom dia! Eita, fraco! Bom dia! Bom dia! Muito bem! Vamos animar, né, para nós fazer com mais entusiasmo o nosso debate. Gostaria também de cumprimentar o nosso ministro Pepe Vargas, em nome dele, cumprimentar todos os componentes desta mesa. Dizer que, para nós, é uma satisfação muito grande a gente estar fazendo esse debate sobre a perspectiva de um Brasil rural sustentável e solidário. E eu estava me perguntando aqui, inclusive, mais ou menos que linha que eu iria trabalhar nesses 15 minutos, mas eu resolvi seguir mais ou menos um roteiro que a gente tem refletido dentro da nossa organização, que não é tanto de questões imediatas ou de avaliação do momento que o Brasil passa e mais na perspectiva de planejar o desenvolvimento sustentável e solidário, uma perspectiva mais de médio e longo prazo. E a primeira questão que eu gostaria de fazer, uma consideração, que eu acho que tem que ficar muito claro para nós, sobretudo nós da sociedade civil, é que hoje discutir desenvolvimento no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não significa apenas discutir políticas públicas voltadas para a perspectiva da produção ou para a perspectiva apenas daquilo que é voltado especificamente para nós, agricultores. Se nós queremos incidir no desenvolvimento do país e do mundo, nós precisamos necessariamente estar inserido no conjunto das políticas e aonde, inclusive, se determina os rumos estratégicos e de modelo de desenvolvimento que são implantados. Esta é a primeira grande compreensão, porque senão a gente corre o risco de ficar discutindo aquilo que está no entorno do nosso umbigo, apenas das políticas direcionadas aos agricultores familiares e, enquanto isso, as questões estratégicas que determinam o rumo, os investimentos estratégicos são definidos, seja no Congresso Nacional, seja pelos governos, e nós ficamos sempre à mercê, se contentando apenas com as migalhas que caem das políticas públicas que muitas vezes são determinadas como muito mais compensatórias para esse público do que políticas estratégicas de desenvolvimento. A segunda questão que precisa ficar compreendida entre nós é que não existe desenvolvimento sustentável, solidário, estratégico para nós, agricultura familiar com Estado diminuído. Então, qualquer atitude de privatização, qualquer atitude de diminuição da estratégia do Estado na presença da agricultura familiar, nós temos que ser veemente contra. e isso significa dizer que nós precisamos estar atentos também para as disputas de projetos políticos estratégicos que vêm ano que vem. Por mais que nós possamos ter críticas e temos críticas e fazemos sempre as críticas nos espaços a este governo, não podemos incitar em ano que vem colocar em dúvida a continuidade do projeto político democrático para este país. A terceira questão que do meu ponto de vista precisa ficar muito compreendida é que nós precisamos garantir e o Estado brasileiro como provedor de políticas públicas e um Estado forte atuando na agricultura familiar precisa ter a compreensão de que protagonismo do desenvolvimento tem que ser do povo e não das elites desse país. em quarto nós precisamos começar a debater o conjunto das políticas do nosso país e inverter uma lógica de desenvolvimento. Nós sabemos do PAC, gente, sabemos do programa de aceleramento da economia, sabemos dos investimentos em portos e aeroportos, mas a lógica ainda continua sendo uma lógica centralizada a partir dos grandes centros e se a gente não inverter essa lógica da descentralização dos investimentos nesse país para os municípios pequenos, para as regiões mais empobrecidas, nós não vamos gerar desenvolvimento. Então, com esses três, quatro pressupostos de compreensão inclusive estratégica, aí sim nós devemos começar a discutir mais o nosso chão. Desenvolver o rural brasileiro não é apenas pensar políticas específicas. Pensar os municípios eminentemente rural com menos de 50 mil habitantes significa a gente pensar investimentos estratégicos, como eu vinha falando, em várias linhas. Precisamos também pensar as especificidades do nosso país. Não dá para você querer ter políticas públicas desenhadas de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. As especificidades, as necessidades de cada agricultor familiar desse país são diferentes. O que precisa o povo das águas da grande região norte é uma coisa. O que precisa o povo das florestas é outra coisa. O que precisa o povo lá da região sul é outra. o povo do semiárido muitas vezes antes de uma política de crédito precisa de água para beber e é essa perspectiva de desenvolvimento que nós precisamos pensar. Então respeitar as especificidades, respeitar que o nosso país tem diferenças é fundamental para qualquer legislador público desse país. segundo, nem só de políticas públicas que geram a questão da renda vive o agricultor familiar. Em muitos casos desse país a juventude não deixa o campo porque tem renda inferior à cidade. Em muitos lugares o jovem deixa o campo não é por falta de renda mas sim de outras políticas estruturantes porque o jovem tem que subir na árvore para passar uma mensagem pelo telefone celular para a namorada. Porque o jovem precisa sair caminhar distâncias enormes para se encontrar com a tecnologia. Você acha que o meio rural não quer entrar na internet? Vocês acham que o meio rural não quer ter acesso às tecnologias? Pois bem nós queremos e a gente precisa pensar que o investimento devem ser investimentos estratégicos que tornem o campo um lugar atrativo para se viver. Quando se pensa em sair do campo com um modelo de educação que muitas vezes é o grande incentivador da saída do jovem eu costumo dizer gente nós avançamos para caramba na educação avançamos criamos universidades mas onde estão essas universidades? Qual é a universidade nesse país que foi criada numa região eminentemente rural? Quais foram os cursos que foram criados para atender o nosso povo? Não só para agronomia para veterinária nós queremos ter médico agricultor nós queremos ter professor agricultor agricultor tem que ter acesso ao conjunto das políticas ao conjunto das possibilidades essa coisa de fixar o homem no campo essa coisa de pensar políticas lá no local porque o jovem tem que continuar já dizia o presidente Lula o que se fixa no campo é estaca e não ser humano ser humano precisa ter liberdade de escolher o melhor caminho para ele seguir e é com essa perspectiva que as políticas de desenvolvimento que as políticas de investimento precisam ser pensadas contemplando as especificidades das regiões contemplando a necessidade dos municípios eminentemente agrícola pensando na perspectiva da inclusão social do povo da roça do povo da água do povo da floresta dos pescadores artesanais numa perspectiva de desenvolvimento o povo do semiárido tem as suas especificidades como eu disse muitas vezes a necessidade não é nem de uma política de geração de crédito de comercialização é a questão da água e que se não pensar nessa perspectiva a água como aspecto estratégico para o desenvolvimento não só para matar a sede mas também para a produção não se pode pensar uma transposição do Rio São Francisco numa perspectiva de atender o grande agronegócio se se pensa política de desenvolvimento precisa pensar política de desenvolvimento na perspectiva de primeiro resolver o problema da sede do povo depois a água para a produção mas uma produção voltada dentro da agricultura familiar seguindo gente a questão das políticas sociais nós temos um problema sério no nosso país com a saúde já viram sempre quando toca a questão da saúde é centros urbanos centros urbanos e nós no meio rural de maneira geral nós não temos nem posto de saúde dentro das nossas comunidades a escola rural quando nós pensamos uma perspectiva de desenvolver a escola rural o que nós mandamos para a escola rural é o que sobra que já não está sendo usado mais na escola urbana então que prioridade é essa quando nós discutimos desenvolvimento rural a prioridade tem que ser prioridade de fato e não se contentar com aquilo que eu disse que muitas vezes são as migalhas ou as sobras que sobram dos investimentos urbanos e aí não estou dizendo uma questão específica do governo federal eu sei de muito prefeito que quando recebe um bem ele primeiro deixa aquele bem substitui na cidade e no centro e daí o que está velho lá na cidade ele manda para a escola rural para a escola para o posto de saúde e assim por diante pensar nas companheiras mulheres olha gente trabalho infantil ninguém defende ninguém daqui defende trabalho infantil mas muitas vezes a única possibilidade existente de uma mãe estar com seu filho é pegar o filho e levar para a roça porque elas não têm creche não tem lugar para deixar não tem uma escola qualificada para deixar o filho então esses investimentos que possibilitem a interação da família que possibilitem inclusive uma presença maior das mulheres no aspecto da produção são de fundamental importância serem pensadas por fim dentro desse bloco queria falar da mobilidade o que moveu as lutas de rua recentemente no nosso país foi o que? mobilidade transporte coletivo preço de passagem pois bem eu já disse internamento na FETRAF vou dizer aqui nós também deveria ter ido para a rua nós não precisamos de ônibus e de transporte não precisamos do vale da passagem mas nós precisamos de estrada porque não dá para sair da comunidade para ir para a cidade quando chove porque não sai porque não anda e assim por diante então pensar em infraestrutura mobilidade tornar o meio rural atrativo como um lugar para se viver também é pensar nessa perspectiva finalizando gente queria falar um pouco das políticas que eu considero importantes que são mais do nosso chão pensar desenvolvimento sustentável e solidário significa pensar uma política de soberania alimentar e aí concordando com quem disse aqui não dá para a gente pensar que o Brasil com o potencial agrícola que tem tem que importar feijão da China do Uruguai não sei da onde porque não tem feijão estocado não tem política de armazenagem no nosso país e isso dialoga exatamente com aquilo que eu falei no início do Estado forte não são as grandes empresas nos seus silos enormes que tem que vão armazenar produto é o Estado brasileiro como provedor de políticas públicas que tem que se preocupar com políticas dessa natureza da armazenagem da comercialização priorizando o desenvolvimento da agricultura familiar por fim lutar por um modelo de desenvolvimento e aí não tem jeito gente modelo de desenvolvimento para nós continuar existindo para nós continuar sendo protagonista do desenvolvimento do nosso país tem que se fazer opção eu gosto muito do presidente Lula mas uma coisa eu nunca concordei com o Lula essa história de conviver nós e agronegócio não dá gente não tem jeito tem que fazer opção de modelo de desenvolvimento e tem que fazer opção de modelo de produção continuar sendo recordista de consumo de agrotóxico não é recorde que orgulha nenhum brasileiro nós deveríamos se envergonhar de ser recordista no consumo de agrotóxico e aí o modelo capaz de produzir alimento capaz de matar a fome do povo brasileiro capaz de gerar saúde para o povo diminuir inclusive a necessidade de investimentos em saúde é sem dúvida nenhuma a agroecologia a produção orgânica com a condição de fazer com que nós produzamos alimentos saudáveis mas para isso tem opções não dá só um projeto de semente transgênica terminate no congresso são opções opções políticas de modelo que a gente precisa fazer precisa definitivamente a Embrapa não dá para continuar fazendo pesquisa de semente transgênica numa perspectiva do agronegócio botar a Embrapa eminentemente 100% para fazer pesquisa para o nosso modelo de agricultura familiar e para finalizar a pessoa deve estar se perguntando o Profetraf não vai falar nisso não tem jeito gente o caminho para fazer tudo isso é a gente mexer em algumas feridas que não tem não tem mais solução índice de produtividade limite de propriedade para a gente enfrentar de fato a reforma agrária com o projeto estratégico é o ponto de partida sem dúvida nenhuma para a gente gerar desenvolvimento gente o tempo o tempo meu já terminou eu espero que os elementos que a gente tenha trazido sirvam para a gente fazer a reflexão e mais do que a reflexão desta mesa a incumbência maior de pensar o desenvolvimento sustentável com gente no campo e do jeito que a gente quer tendo nós agricultores e agricultoras como protagonistas é uma tarefa nossa durante esses dois dias três dias aqui nesta conferência um grande abraço a todos e que Deus nos ilumine para que a gente possa tirar daqui as melhores conclusões para o nosso desenvolvimento obrigado companheiro Marcos quero antes da continuidade aqui fazer a saudação e registrar a presença do deputado Bongaz que está aqui deputado federal que está aqui no plenário conosco quero também saudar e fazer referência ao companheiro Humberto Oliveira que foi ex-presidente do Condraf que está aqui conosco nessa manhã seja bem-vindo Humberto tem alguns outros avisos ao final dessa plenária o povo do semiárido irá se reunir rapidinho aqui a gente pede que aqueles delegados e delegadas que são da região do semiárido que também há outros que quiserem debater a temática do semiárido nós estaremos aqui no final dessa plenária para um debate sobre algumas questões específicas tá e hoje é o dia das reuniões gente reunião da Unicafs às 12h30 nas 12h30? na sala Vera Cruz ao lado da sala da coordenação é aqui saindo também descendo a escada do lado esquerdo ok depois eu dou mais aviso de outras reuniões que acontecerão paralelas nessa conferência dando continuidade nós passaremos agora nessa última rodada aqui de debatedores e aí a gente abre um novo processo aqui com os companheiros que vão também problematizar as questões que já estão aqui na mesa mas a gente passa para encerrar essa rodada de debatedores para o ministro de desenvolvimento agrário Pepe Vargas que está aqui conosco e que vará uso da palavra nesse momento bom, muito bom dia a todos companheiros e companheiras delegados delegadas observadores observadoras eu cumprimento a todos e todas cumprimentando os companheiros aqui da mesa não vou citar nenhum individualmente mas sinto-se todos cumprimentados ontem na abertura eu dizia que esta é a conferência da paridade esta é a conferência da diversidade e também é a conferência da esperança crítica porque inegavelmente nós tivemos avanços importantes nos últimos 10 anos mas nós do governo começando pela presidenta Dilma e não era diferente com o presidente Lula nós somos os primeiros a dizer que há muita coisa a ser feita no país para que a gente possa ter de fato uma sociedade com justiça social a presidenta Dilma disse quando ali em março lançou o Brasil Carinhoso que suplementa os valores das famílias que estão no Cade Único de tal forma que nenhuma família fique com renda per capita abaixo de 70 reais ela dizia que o fim da extrema pobreza é só o começo e é assim que nós interpretamos isso a cada conquista que resolve alguma mazela social importante do nosso país o próprio governo diz que isso é só o começo e tem muita coisa a ser feita para a gente construir justiça no país quando as mobilizações aconteceram em junho a presidenta Dilma disse que a população que obteve conquistas e ganhos e avanços quer mais a população brasileira não quer retornar para o passado ela quer mais então é assim companheiros e companheiras que nós enquanto governo ao abrirmos uma conferência como essa sabendo que na conferência vão surgir críticas vão surgir apontamentos de carências que o Estado brasileiro precisa ainda resolver para que o seu povo viva com dignidade é assim que nós encaramos uma conferência com capacidade de ouvir com capacidade de receber as críticas e reconhecendo que ainda tem muita coisa que precisa ser feita para a gente poder avançar definitivamente no Brasil mas é inegável companheiros e companheiras e foi dito aqui por alguns que me antecederam o Brasil dispõe de políticas públicas significa o Estado não delegando ao mercado resolver os problemas o Brasil dispõe de um repertório de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar que pouquíssimos países no planeta detêm nós somos inclusive referência mundial em qualquer reunião que se faça inclusive lá na FAO no mecanismo de participação social que existe com representações dos movimentos sociais do mundo inteiro o Brasil também tem apesar de todas as críticas que podem e devem ser feitas nesse plenário ou em qualquer outro lugar o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que hoje faz e mantém uma política de reforma agrária ninguém ninguém em pleno século 21 incorporou áreas de terra a reforma agrária como o Brasil incorporou nos últimos anos isso quer dizer que está resolvido o problema da reforma agrária de forma alguma mas é importante que a gente diga isso não tem nenhum vizinho nosso aqui na América Latina que em pleno século 21 esteja fazendo isso não tem nenhum país hoje que esteja fazendo isso isso quer dizer que a gente deve se acomodar isso quer dizer que a gente não deve fazer crítica de forma alguma mas eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão a Miriam a companheira Miriam Belchior colocou aqui um conjunto de coisas que mostrou como nesses últimos anos o Brasil optou por um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda inclusão social e produtiva eu não vou repetir os números que ela apresentou das milhões de pessoas que conseguiram emprego das milhões de pessoas que elevaram a sua renda etc etc eu apenas quero dizer o seguinte para o nosso debate aqui que pensa o futuro da agricultura familiar da reforma agrária dos povos e comunidades tradicionais de todos os biomas que nós temos no país da Amazônia da Caatinga lá no semiárido da Mata Atlântida do Pantanal do Pampa de qualquer região do país o que é importante aqui para o nosso debate é que nos últimos anos a demanda por alimentos no Brasil cresceu e vem crescendo e vem crescendo graças à distribuição de renda vem crescendo porque com o aumento da capacidade de consumo o povo brasileiro ampliou a sua capacidade de consumo e vem mudando inclusive o seu padrão de consumo exigindo muitas vezes produtos processados então esse é um debate que nós temos que fazer o nosso desafio é não só aumentar a produção de alimentos é também aumentar a produção de alimentos mas também ampliar a sustentabilidade dos sistemas de produção e você sabe do que eu estou falando nós não podemos conviver com um sistema intensivo no uso de agrotóxicos nós temos que ver formas de maior agilidade numa transição agroecológica um conjunto de temas que eu acho que é o nosso desafio segundo lugar companheiros e companheiras a agricultura familiar vem sim se beneficiando desse modelo porque a distribuição de renda favorece muitas pessoas ligadas à agricultura familiar mas também esse repertório de políticas públicas começando pelo Pronaf que embora já existisse não há comparação possível em volume de recursos em linhas de crédito onde o risco é do tesouro o agronegócio não tem nenhuma linha de crédito que o risco é do tesouro as linhas de crédito que o risco é do tesouro são exclusivamente voltadas para a agricultura familiar então o Pronaf é completamente distinto em volume de negócios em 2002 2003 2,2 bilhões de reais chegamos a 19,2 nesse último plano safra com taxas de juros extremamente subsidiadas pelo governo nossa taxa de juros mais alta é 3,5% ao ano então os programas de compras públicas que aqui já foram citados o seguro da agricultura familiar o programa de garantia de preços a retomada de uma política de assistência técnica que não universalizou o acesso é verdade mas retomou-se e com o debate que fazemos agora achamos que pode avançar mais então a agricultura familiar vem se beneficiando disto a Miriam apresentou os dados que no meio rural nos domicílios da agricultura familiar de 2000 ela usou o dado de 2012 eu tenho aqui o dado de 2003 a 2011 aumentou 52% em termos reais embora isso é uma média e obviamente média tem quem está lá embaixo da média e quem está acima da média mas é importante que a gente possa fazer essas constatações portanto tudo indica companheiros e companheiras que nós temos um cenário futuro onde estas tendências favoráveis podem ser fortalecidas agora quando eu digo que podem ser fortalecidas é porque não é inexorável que elas serão fortalecidas não há determinismo e garantia política que vá dizer que ela vai ser fortalecida isso depende de opções políticas que forem tomadas no próximo período porque sempre há possibilidade de opções políticas distintas das que o governo brasileiro hoje vem adotando nós precisamos sim manter e aprofundar essa nova política econômica e não aceitar esse debate que alguns tentam colocar dizendo que os fundamentos macroeconômicos foram afrouxados e que agora o Banco Central não tem que intervir no câmbio para segurar a política cambial para ser mais favorável ou que nós temos que aumentar o superávit primário e não fazer política anticíclica para garantir investimento e fazendo tudo isso mantendo a situação fiscal hoje muito melhor do que era há 10 anos atrás porque a dívida pública líquida é mais baixa porque o governo hoje gasta menos do que se gastava no passado com pagamento de juros e serviços da dívida liberando esses recursos para investir na infraestrutura que obviamente não chegou para todos e todas mas começa a chegar para liberar mais recursos para as políticas sociais para garantir a política de valorização do salário mínimo que tem um impacto forte na previdência então manter essa política econômica é fundamental buscar o aumento da agricultura familiar e quando eu falo da agricultura familiar eu estou falando aqui daquilo que a lei 11.326 prevê estou falando de povos e comunidades tradicionais de assentados da reforma agrária enfim do conjunto de beneficiários do que a nossa lei 11.326 garante ampliar a participação dessa agricultura na produção no processamento no beneficiamento e na comercialização de alimentos porque se nós não fizermos isso companheiros e companheiras esse espaço vai ser ocupado por grandes grupos econômicos e se os grandes grupos econômicos monopolizarem esse espaço a nossa distribuição de renda será muito limitada então este é o desafio para o próximo período para nós pensarmos as políticas públicas que nós construímos até agora como nessa brecha a gente vai construindo isso por isso a gente precisa de algumas coisas importantes a primeira delas é manter a decisão da superação da pobreza no nosso país seja no meio rural seja no meio urbano a gente precisa manter as políticas públicas que vem permitindo que a gente possa apresentar esses dados que mostram a queda da pobreza no país embora ainda tenha pobre e ainda tenha gente extremamente pobre então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é sim a gente começar a pensar desde já um terceiro nacional um terceiro programa nacional de reforma agrária para o país o latifúndio companheiros e companheiras não é mais o mesmo o latifúndio não é mais o sujeito de chapelão de bota o latifúndio hoje é fundo de investimento o latifúndio hoje são mecanismos financeiros sofisticados que estes sim estão disputando o espaço das terras no nosso país hoje e nós temos que preparar o INCRA e os movimentos sociais para fazer essa disputa o mapa que o Guedes mostrou ali depois fica disponível para quem quer estudar melhor mostra o seguinte companheiros e companheiras onde estão as principais demandas dos movimentos sociais hoje por acesso à terra não são nas regiões onde nós temos hoje no Brasil não são as regiões onde nós temos as áreas onde tem os grandes ineficientes os latifúndios improdutivos e mais do que isso não adianta só discutir índice de produtividade nós temos que discutir não só a eficiência econômica mas outros conceitos para garantir obtenção de terras como os conceitos socioambientais mais amplos já hoje o INCRA usa mais o grau de utilização da terra do que os índices de produtividade porque como todos aqui sabemos a produtividade devido ao acesso a recursos que grandes grupos tem a produtividade de grãos por exemplo saltou lá nas alturas onde a gente encontra terras com índice de produtividade baixo são nas pastagens degradadas são ali que a gente encontra índice de produtividade então só discutir índice de produtividade sem nós termos a capacidade ousadia criatividade de pensar outros mecanismos de obtenção da terra pode nos colocar numa armadilha de não conseguir muita terra para reforma agrária que ela alertar isto então nós temos que combinar esse debate fazer uma reforma agrária que dialogue com as realidades distintas do país lá na Amazônia nós temos que pensar na conservação da biodiversidade lá no semiárido nós temos que pensar a convivência com o semiárido com aquelas condições em qualquer hipótese nós temos que pensar a reforma agrária como um espaço do aumento da produção de alimentos para esta situação que o Brasil está vivendo de ampliação da produção de alimentos nós temos que ter na reforma agrária foco na juventude fazer uma reforma agrária geracional garantindo um percentual mínimo de lotes para a juventude garantindo que nos lotes vagos dos assentamentos já existentes a gente possa colocar filhos e filhas de assentados e assentadas filhos e filhas de agricultores familiares que vivem no entorno do assentamento nós precisamos de uma reforma agrária onde as políticas públicas venham junto com ela e não achar que é o INCRA que vai fazer estrada escola posto de saúde luz elétrica água internet e qualquer outra infraestrutura que precisa para a população que vai viver nos assentamentos possa viver então levar as políticas públicas significa fazer aquilo que a Miriam colocou aqui fazer uma discussão da integração das políticas aqui dos vários ministérios de forma horizontal mas também vertical discutindo sim o papel federativo dos governos estaduais e dos governos municipais porque para fazer saúde e educação só para citar dois casos sem falar de estradas vicinais nós precisamos dos demais entes federativos e não só da União e eu diria mais além de horizontal e vertical nós temos que pensar uma integração radial onde vários raios como se fosse uma roda com os raios que vem para o meio da roda da bicicleta perpassando os movimentos sociais que discutem nacionalmente aqui no Condraf na nossa conferência mas discutem lá no Conselho Municipal de Educação que história é essa de fechar a escola no meio rural discutir lá no Conselho Municipal de Saúde que história é essa de mandar equipamento de segunda categoria como foi dito aqui para a questão do meio rural então isto significa a gente começar a discutir temas como esse companheiros e companheiras nós precisamos garantir os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais mas eu quero colocar um tema aqui que também é importante e é aqui vejam bem é aqui neste ambiente que a gente tem que discutir nesse ambiente de quem vê a terra como um meio de reprodução da vida quem vê a terra não enquanto um espaço exclusivamente mercantil é aqui neste plenário neste ambiente com esses atores sociais que aqui estão que nós temos que discutir como em algumas regiões do país como em algumas regiões do país a gente resolverá alguns conflitos de reconhecimento dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais sem que agricultores familiares também sejam atingidos por essa situação porque nós já estamos em algumas regiões do país convivendo com contradições desse tipo nós precisamos companheiros e companheiras fortalecer para disputar essa questão da produção do beneficiamento e da comercialização dos alimentos nós precisamos fortalecer as organizações econômicas da agricultura familiar principalmente as cooperativas se nós se nós não tivermos capacidade quando eu digo nós é governo e sociedade se nós não tivermos capacidade de aprofundar a nossa capacidade de organização econômica nós vamos perder a luta pela produção pelo pelo beneficiamento e pela comercialização isso é decisivo nós precisamos nos capacitar os instrumentos de política pública precisam estar voltados para facilitar a capacitação porque essas habilidades esses conhecimentos eles não nascem junto conosco a gente aprende a gente aprende com o tempo e existe tecnologia social existe existe política pública que pode sim levar o debate da capacitação para a organização econômica nós precisamos aproximar a pesquisa o ensino e a extensão rural não adianta a gente ficar chorando pelos cantos dizendo que os institutos de pesquisa não pesquisam para reforma agrária não pesquisam para os povos tradicionais não pesquisam para a agricultura familiar nós precisamos fazer essa disputa nós precisamos fazer a disputa de que a assistência técnica à extensão rural na sua relação com a pesquisa na sua relação com o ensino seja um caminho de duas mãos de ida e de vinda onde o extensionista e o agricultor vão ter que ter a possibilidade de discutir com quem faz a pesquisa que tipo de pesquisa a gente quer vocacionada para a necessidade e para a realidade da nossa agricultura num país tão grande e tão diverso como o nosso com toda a diversidade que a gente tem nós precisamos companheiros e companheiras fazer portanto que a assistência técnica à extensão rural seja a grande plataforma de articulação das políticas públicas que venham em benefício da agricultura familiar nós precisamos sim como já foi dito aqui melhorar em muito a infraestrutura do meio rural o luz para todos saiu de 70 e poucos por cento de domicílios rurais com luz elétrica para quase para mais de 96% já de domicílios com energia elétrica o água para todos não chegou a tanto a internet no campo é quase inexistente então nós precisamos discutir a ideia de um grande PAC para o campo brasileiro eu acho que esta ideia é fundamental um PAC que pense as estradas do rural a internet a água a luz enfim a infraestrutura social e logística para o país portanto companheiros e companheiras as nossas tarefas não são poucas as nossas tarefas são muitas tudo isso que eu estou dizendo aqui para quem concorda com isso eu discorda disso tudo isso não vai cair do céu tudo isso não depende só do governo como o presidente Lula sempre disse precisa povo organizado lutando empurrando o governo precisa povo organizado lutando empurrando o governo e governo não é só o executivo o governo também é judiciário o estado também é legislativo precisa povo organizado discutindo com todos os poderes da república as suas necessidades nós não temos e todos aqui sabemos disso nós não temos uma correlação social de forças totalmente favorável a nós por isso eu concluo dizendo que nós precisamos e foi a presidenta Dilma falou isso depois das das mobilizações nós precisamos uma grande reforma política que acabe com o poder econômico determinando a composição das eleições do país aí a gente tem condições de avançar então boa luta companheiros você assistiu ao painel sobre o planejamento de políticas públicas no segundo dia da conferência nacional de desenvolvimento rural sustentável e solidário no segundo dia da conferência as discussões foram focadas nas estratégias dos governos municipais estaduais e federal para elaborar políticas públicas para o campo continue com a gente NBR e a TV do governo federal e a TV do governo Tchau, tchau.